Tá pró-era alfabética. Então arruma, né? Olha o 11 e o 12. Ó, tá pró-era alfabética. Tá do 1 ao 10. O 10 é o Bola Gato. 1 é o Formiga. Eu continuo sendo o 7. Você é o 7. Quem mais tá aí na live acompanhando o Bola Gato, tá aí? O Bola Gato é o 10. O resto não tem ninguém aqui acompanhando. Eu tô aqui, afirmemente. Mereço meu dinheiro. Eu devia sortear só pros que tão aqui. Não pode, não pode. Depois eu tomo cagada. Ó, vamos lá. Sortear agora. Sortear um número entre 1 e 10. Eu vou clicar aqui e vai acontecer alguma coisa. Torce pelo 7 aí, cara. O número sorteado foi o número 3. Que ótimo. Que é o... Que é o Diego, que entrou esse dia atrás no dia do meu aniversário. E deu o follow. O follow e... O sub. Ah, não foi dessa vez, cara. Sabe o que eu queria? Eu queria colocar umas metas maiores. Entendeu? Pra poder sortear uns prêmios maiores ou mais prêmios. Ô, Lucas. Fala pra mim uma parada. Se um dia eu fizesse, tipo... Com uma meta maior. Você acha que era melhor fazer 1 de 50 ou 2 de 20? É verdade, né, cara? Tipo, apesar do de 50 ser mais tentador o pessoal poder participar e tal... Pode ser 2 de 20 e 1 de 10. Verdade, tem de 10 também, né? Tem de 10. Posso fazer 3 até. 2 de 21 e 1 de 10. Mais pra frente, se der tudo certo. Eu acho que eu vou... Eu nem vou subir tanto assim. Eu vou subir, tipo, pra 15 a meta. E já deixar dessa forma. É capaz de eu sair perdendo. Mas eu acho que é um negócio legal pra fazer agora no começo. O pessoal participar, né? Eu acho interessante. Eu vou fazer isso, viu? Vou fazer isso. Próximo mês eu vou fazer isso. Vou entrar em contato depois com meu amigo pra avisar ele. O Diego Cunha. Deixa eu ver se eu acho ele no WhatsApp aqui, velho. Quer ver? WhatsApp. Aí eu entro no meu WhatsApp e eu só vou ver as bostas que eu falo. Pensou que merda? Aí tem uma coisa estranha aqui no WhatsApp. O Diego... O Diego Cunha, só falar pra vocês uma parada. Ele é um artista. E o cara faz uns desenhos absurdos de animal. Se vocês entrarem no sobre do meu canal, eu pedi pra ele deixar eu usar alguns desenhos dele que não tinham copyright. Porque ele vende os desenhos dele. Ele vende o desenho dele inclusive pro Japão, mano. Eu cheguei a ver ele receber valor em iens. Pra poder converter e tal. E, mano, o cara desenha muito. Mas muito mesmo. E se vocês entrarem lá no sobre do meu canal, tem links pra vocês verem as redes dele onde ele tem desenho. Deventart, Artstation. O cara é monstro no desenho, velho. Ele tinha deixado... Ele permitiu que eu usasse alguns desenhos dele. Nossa, que lindo. Nossa, os desenhos do cara é animal, velho. O desenho que aparece no meu banner quando abre o meu canal, que é um menino num dinossauro, foi ele que fez. Esse é um dos desenhos que eu pedi pra ele me falar. Ou... Você ganhou o sorteio dos subs. Carepix ou Steam? Vai ficar aqui isso aqui. Vamos jogar? Depois eu vejo a resposta dele. Hein? Hein?